Música Como é que é maninhos daqui a Fred da Technology Mais um vídeo de Mad Max Já descobri que o Max Mad em primeira pessoa Pelo menos é conduzir e dá para pôr em primeira pessoa Está bacana, está bacana Não se torna nada fácil conduzir assim Contudo é engraçado às vezes, acho eu Vamos lá então para o Chum Bucket Hideout O esconderijo do Chum Já conseguimos a nossa carroceria E o cãozinho anda ali, já está a reparar Oh Doggy, estás melhor? Boa Machine Man, já escolhemos bem Chum Uou, tens aí um motorzão novo? Acho que ele tem aqui um grande motor, Zez Chum Hideout, já não há nada para apanhar aqui, claro Ok Chum Preciso mais do que um corpo e do que umas rodas Aí está um motor Guarapão? Ah, Guarapão sim Ok, temos que fazer o Guarapão Vamos coletar aqui as peças Pois, podemos entrar em sítios selados como o outro esconderijo que eu já lá tive E um portão na areia Com o Guarapão Podemos abrir aqueles espaços E podemos também derrotar inimigos como ele disse o Chum Bucket Já está Então, temos tudo o que precisamos? Sim, temos tudo Ah, sim, mas o Jagtip não está aqui Não está aqui, não está aqui Não está aqui, não está aqui Sim, está no meu lugar É só lá para um... Para um... Para um... Para um... Para um... Para um... O que é que está aqui... O que é que ele tem isto? Vamos lá à procura disso Está ali no ninho dele, 953 Onde ele dorme Se eu inspecco os livros, este arpão será muito útil Maxx's Collector JackType and enough scrap to install the base arpon, que é o arpão básico 15 de scrapyard, certo? Eu tenho quanto, nem sei Mas sim, equipar, Sussfleet Installer, já temos arpão Zash Maxx's enough scrap to install a Reaming Grill, ok Vamos lá instalar um Reaming Grill Installer o Tussle Bar Upgrade Preview Ficou um bocado feio Já sei, mas é proteção, não interessa Vou ter que meter Ficou um bocado barato Sinceramente Quando ready press, ok O que é que nós temos mais scrapyard? Temos bad scrapyard Zash? Se não é para rifle Não querias, não querias Armor Ok, isto não da para provar nada, não é? Isto não se calhar dizia ali Que eu tinha algo desbloqueado Já tenho partes com fartura Tenho que sucato com fartura Tenho que sucato com fartura agora Ai Isto já está Hum, já está Tenho que sucato com fartura Agora falta é desbloquear coisas para poder instalá-las, não é? Olha a cor Nem a cor posso Nem a cor posso Ok, estou aqui a perder tempo com isto, não é? Porque isto está tudo bloqueado Ok Precisa de nitro Ah pois O arpão vai ser mais fácil conseguir as partes para isto O arpão vai ser mais fácil conseguir as partes para isto Sim, mas primeiro O arpão vai ser mais fácil conseguir as partes para isto Hum E se não nos desbloquearmos os números Por que isto vai significar o fim de você, eu e o arpão Mas quem for que ser eles, não é? Ok, vamos fazer Vamos à guerra Oh lá lá Ok, já temos o arpão, agora falta descobrir como é que se usa o arpão Não, ok, usaram isto para marcar o território, para assustar os inimigos Então vamos aprender aqui a usar o arpão certo Use de reaming, power, magnus, ops, destroy Ah, isto é para derrubar a Amokana? Está-se bem Mas tem muita velocidade, não é? Oh lá, deixa que há coisinhas para a gente Oh lá, deixa que há coisinhas para a gente E o nível baixo O nível deles, não é? Ok, aqui só está isto Ok, aqui só está isto Get in Ok, qual é que é o mais próximo? Ah, vai dar ela por ela, não é? Porque vamos ter que andar aqui para frente e para trás na mesma Isto são coisas secundárias Que só vou mostrar possivelmente Neste vídeo Porque Os próximos Serão muito parecidos, similares Um pouco, se calhar mais difíceis Mas não vai passar disto E então possivelmente só vou mostrar as missões principais Ok, está protegido, vou ter que usar o arpão Eu melhor usar o arpão para isto Como é que é trocar arma? Ah, não percebi agora Ah está ali, curto Assim está o arpão L1 E disparar FISH MEN FISH MEN Vá ai abaixo Isto deixa sempre aqui peças para apanhar é? Ah este não deixou nada Acho que este não deixou nada Isto não deixou nada, vamos agora Ah, um chum Ah, porque é que ficou esta porcaria agora aqui Desaparece, obrigado Munch O que é que estamos aqui? Vamos já aqui não? Se calhar estamos a arriscar demais Vamos aqui para ver Vamos fazer isto por partes Destruir os scarecrows Os pantalhos como eles se chamam Já vimos o resto É uma rally Olé olé Lá até é mais difícil isto assim É que eu vou ali para cima Descobrir um caminho Tenho que descobrir para aqui um caminho Será que isto sobe aqui? Outro monumento vulgar para os carros de vitórios Descobrir-se Ah, está na sua tela é essa Algumas peças para nós Estas são pecinhas Não, nós escutamos Escute a camiseta Scute a camiseta de um ponto de look-out Já passaste a aqui Consegue entrar deste lado do carro? Consegue, está nada de conseguir Bora um bocadinho a passar para o... Ah, não é rápido Como que acho que eu falando ao contrário Uma pessoa às vezes engana-se Sim então mas como ele até entra rápido Isto é mesmo a rala e dá com a arma O que é isto? Aquilo acho que era peças ali dos outros não? Qual é o propósito destes campos? Ah isto é um campo E colocado em convois para ser refínido e cozinado em gás Não vai ser pera doce não é? Vamos ver Vamos ver War Cryer War Cryer E o gajo dá um buff aos menes ficam mais fortes Convém matar aquele logo primeiro Convém matar aquele logo primeiro Sensibilidade? Flame Pipe Ai Flame Pipe Ai Flame Pipe Está bem está Sniper Sniper É tudo? É tudo? Ok começamos para onde? Ok O campo de perímetros Normalmente está guardado por várias defesas Exato como nós vimos Pois e o outro é Pode aumentar tipo a energia ou a força Ficam mais perigosos os inimigos E há muitas defesas diferentes Há ali o Flamethrower Onde se chama a porta Há Snipers E há o tal man O campo é de defesas luzes Eu lhe falo com eles antes de entrar Ok eliminar um Sniper Ok Ok Corpo é bom não Não temos Sniper ainda Uou É nice andar aqui com o carro É mesmo a Rally da Carman É mesmo a Rally da Carman Mas eu não posso ir mesmo ao pé Então se não Como é que é isso? Oh! Eles nos dispararam agora Estão preparando para a batalha Isso tem que ser rápido Isto é para ir da longe Mais perto Ai posso roubar a S Senna também Não dá para disparar Está muito longe ainda Já dá já dá já dá Bora Anda cá menina Está esclare E agora a porta Para o portão Ok desabilitar o lança chamas É só disparar para aquilo 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 Mas o que é que é que é que há Quero é que tem pouca energia Eu já posso entrar? Caroso Pode ser assim? Olha aquele maluco ali Consegui disparar daqui o arpão? Aquele é o que dá o buff aos inimigos É o primeiro que eu devia lixar Já daqui não dá Vamos lá Max, vamos ter que ir a pata Não sei se esse gajo vale algum tiro Não posso deixar aquilo subir Quando chegar perto do Arcario você ficará alertado Não! Não! Eles não me deixam disparar Eu vou morrer Zé Estão a ficar com buff Estão a ficar mais perigosos E morri Não! A sério Que mal meu Que mal Agora possivelmente vou ter que fazer tudo outra vez Eu podia ter bebido água mano Já acho que tinha água Eu não sei como é que perdi tanta energia também Entrei ali com energia muito fraca Queria logo matar o outro maluco O Screamer ou sei lá E não consegui Estou bem Ele não vai nos levar Nós somos os governos da cidade Nós somos os governos da cidade Nós somos os governos da cidade Eu tenho que me derrubar Eu tenho que te derrubar É, ótimo Ok agora é vocês Zé Vocês agora já não ficam mais perigosos Já não tem ali o outro maluco A gritar por vocês né Agora levam aqui uma ruada Oi, Oi, Oi ... estão a pesar Zé Oi, Oi, Oi Estão mesmo a pesar Não, 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 não! O back is gone... Eles não deixaram nada As espécies até se troubam-se Aqui não há mais nada, aqui não há mais nada Aqui temos alguma coisa, uma relíquia histórica É as fotos da mulher e da filha dele Que ele tinha no carro Os gajos vão para a Garza Deja sa�!!" uia Chバut Por que ganha a água Zé? Por que ganha a água? Fá cair 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 O que é isto? Ele tem uma tempestade de areia Eu tenho que beber água Fá cair Tem uma tempestade de areia Tem que ir para ai? Tem que ir para onde? Que grande tempestade Isso nem deixa haver nada Que grande tempestade Que grande tempestade já está a passar? esta tempestade ou quem? vai lá vai e dá para encher e pronto não dá para amar nada vou abrir um golinho só vou tentar encher exemplar está altíssimo esta tempestade não se houve nada oeste é um raio? oeste é o que meu? escapa dentro da senhora não se perdeu Vamos abaixo primeiro O que é isto? Tempestade já passou, o que é que se passou aqui agora? Grande amalequim se não Scrap yards, vamos aqui mais peças, é o que nós queremos Ammo, nice, shotgun Não temos mais nada para ver não é? Opa lá para baixo Opa lá para baixo, perdi energia? És um campeão Olha olha eu fiquei a quechar Oh que campeão Oh caras, vai gastar água não é? O que é que temos aqui? Como é que nós destruímos aquilo Como é que vamos destruir o As bombas de óleo Isto é um monte de caminhos O que é que temos aqui? Olha a situação Estar balas por causa disso Está bom Mas está certo não é? O que queres? O tempo foi para o primeiro wanderer O seu caminho, No qual é que é que é um caminho Que é que o seu caminho É um caminho Que é um caminho Como é que tu É um caminho É uma cena do Aldi Olha, shit man, caísse Max will build up Fury Tem que acumular Fury E o Max fica maluco Vamos lá tentar então Fury unlock it Ah Está a encher Já encheu E agora quem culpara? O homem agora está doido Uuuu, aquele agora está doido Mas é, o homem agora ninguém culpara Já perdi o Fury E o homem quando está em Fury o mundo É mesmo a partir de tudo Mais alguém? Destruir a pump Isto não Não há razão para eles voltar Antes de destruir isso Por que é que o botão para saltar? É um Depois quando é ali as outras genas é outro Isto é L2 para saltar Está um cara esquecido 810 Falta uma insignia Parece que a insignia já havia ali do outro lado Agora o Scrapyard 2x 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 1x 2x 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 3x 1x 1x 4x 5x 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 Vamos até ver aqui o resto das situações Vou explorar aqui o resto né Falta-me uma peça contudo acho que deixei para trás, isto aqui já vai ser para bazar Acho que ficou para trás, vamos aqui despertar primeiro, será preciso ou não Não, vamos então buscar aqui o nosso A nossa gasolina e vamos lá destruir esta situação Não quer que isto rebente, é tipo comigo Não foi muito bem Nice, resultou Destruição Oil pump destruídas Só ficou uma peça por apanhar, tranquilo Tranquilão né É o que? O que? O que? O que? O que? O que? Tratando-o O que? O que? O que? Para você entender Entendo, você tem suas razões segredas Eu vou seguir Você pode fazer favoritos, velho chum E... Você precisa de nós ambos